Coração 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 Diz-me lá se és meu As horas passam e o sono não vem Ouço as corujas e os vizinhos também O meu juízo foi se por lá ficou Alguém me tira deste estado em que estou O doutor diz que não há nada a fazer Caso perdido, vi-o, eu acho que o fiz A mim perdida numa outra dimensão Toda eu sou uma grande confusão Vai arder a boca seca que eu sei lá De te fazer amor pra mim assim não dá Porque parece que não sou mais eu Ai coração Ai coração Ai coração Diz-me lá se és meu Ai coração 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 Diz-me lá se és meu Ai coração 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 Obrigado.